Vamo ver se eu acertei, hein? Tá, eu chutei 30, tá 39 mil. Ok, vamo spoiler e ocupar. Fala que spoiler e ocupar não conta pra fazer essa missão aqui, tem que pilhar ou devastar. Põe esse daqui, reposa esse daqui, deixa esse, deixa esse, tira esse, põe esse de movimento. E você, meu amigo? Tá perdido? Grande como um orc! Grom, vamo colocar armadura pra você ficar mais tanker. E pra bruxa a gente coloca mais velocidade, aquela coisa mais rápida do mundo. Você pode colocar mais carruagens. Escorpião gigante, seria interessante. Pega mais um orc de lança aqui, por enquanto. Aqui já tem muralha, aqui também tá de boa, aqui dá pra gente melhorar. O projétil, aqui dá pra colocar isso aqui. Caso não tira os meios do louco, né? Quase acertou, velho, de 3 pra 39 mil realmente. Chegou perto, Ander, parabéns. Todo dinheiro que eu vivi aí já foi embora. E assim é a vida. O rei do goblão! É meio sem sentido para as forças do mal, a cidade perderam a ordem pública, porque eles devem massacrar a população inteira que tinha lá. Oxi! Ah, esse aqui é o exército que tava na cidade que eu tô indo. Infelizmente a Macan não tá deixando eu colocar para controlar essa aqui, mas tudo bem. Os reforços deles vão vindo ali, a gente vai esperar os nossos. Pode ficar de buenas aqui que a gente tem vídeo vanguarda. Ué, quem que não tem vídeo vanguarda? Os Snotlings. Beleza. Vamos aguardar chegar os reforços da superfície. E aí a gente passa para a máquina. Certo. Gunga. Pois é, o cara gastou vindo lá, é foda. Gunga. Sim, bolso. Ajuda! A guerra está aqui! A guerra está aqui! A guerra está aqui! Onde está o escravo? Vem pra cá. Mais coisa aí. Mais um do lado do rio. Beleza. Beleza. Esse aqui vai ser o grupo 3 para saber que é o exército secundário. Vai lá a máquina. Não apareceu a opção para colocar manualmente no jogo ali para vocês controlarem, mas... Controla aí. Provavelmente você vai recuar agora, porque a gente tá defendendo. Mas tudo bem. É. Imaginei que você ia fazer isso. Se você desculpe eles. E desculpe eles. Se você desculpe eles. Eles estão fazendo isso. Doblins. Parabéns! Estão fazendo isso. Doblins! Parabéns! Estou feliz por ajudar. Parabéns! 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 Eu vou atingir eles! Os palcos estão prontos! Os palcos estão prontos! Eu vou atingir eles! Atingir eles! Eu vou atingir os palcos! Eu vou atingir os palcos! Fácil! 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 Esquece a cavalaria aí, bicho! Esse é um grande! Esse é verdade! Eu te amo! Fácil! 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 Os leões de Guerra da Crass aqui. Eu acho que a gente não perde a batalha, mas vai morrer gente, né? Vai morrer gente, coronel. Sério que a águia vem me chastar? A gente não pode. Volta! Criar com a águia! Caraca! Criar com a águia! Criar com a águia! A quantidade de arqueiras é excessiva Dois exércitos de elfos É tudo certo Reforços para fins chegaram Aventura 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 Vem para cá vocês Vai dar uma franqueada ali Aventura 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 Os caras estão quase sem vida mas ainda não correram Tenho que ser mais de eles Os braços Você é seguro? Ha ha! Você é o boss! Você é o boss! Tem um não-sacerto lá no fundo? Vamos lá pegar ele! Você é o boss! Você é o boss! Eu pesquiso no correio! Descubra! 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 Tudo bem! Tem guarda argenta! Tem gente forte aqui! Tudo bem! Sim! Escolta-nos! Isso é bom! Eu sou o boss! Eu sou o boss! Não pegue! Vá novamente! Mas não é que você está falando! Vá! 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 Isso aqui já foi! Já foi! Já foi! Cancela as setas dele! Está bombardeando a gente! Agora no meu olho! Ok! 19! Vai ter Total War of Sigmar? Acho que não! A trilogia Total War está prevista só para ser na trilogia! Por isso que a trilogia Total War! Se vier vai ser só por mod! Lançou mod do período da Guerra das Barbas, então pode ser que venha por mod! Não dá trabalho, mas... Rapaz! Olha já é Elf! Quantos Elfos tem aqui? 2400! É, a gente tinha muito mais Orcas! Tem que brigar em dois Fronts lotados! É... Complicated! Guerra das Barbas! A briga entre os Elfos e os Anões! Só que esse mod... Ele foi feito bem no comecinho do Warhammer 2! E... Faz anos que ele não foi atualizado! Tipo, ela largou o projeto! Mas assim... Se eles fizeram esse mod da Guerra das Barbas... Não é impossível ter do End Times... Ter... Do Age of Sigmar, tá ligado? Nem funciona mais o mod... Não dá nem pra jogar! Já tem três Elfos brancos... Vamos pegar essa galera aqui... É... 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 És... É... É... Se você pega depois eles Rainiles... Dois seusissäscos! Até quem vai esquecer andando de seu jogo... Só tem um aqui Vai dar para pegar só mais um grupo, no caso esse daqui Quatro, aqui já foi Quarenta e três na guarda marinha Vou tentar matar Muito perto da linha, mas vai que Vai chegar já Tem dez Cinco, quatro Três, tá ótimo War of the Beards Aqui ó, o mod do War of the Beards, ele não é atualizado desde 2017 2017 foi praticamente quando lançou Warhammer 2 Vou pegar a reposição aqui O Itgarra tá meio confuso no que ele quer fazer da vida Ele vai lá, ele volta, ele vai lá, ele volta É igual Nocteiros, que tá ali pilhando faz meia hora e não desiste, quer me atacar Tchau 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 Come menos, constrói mais Vamos ver se esses gobos tomam vergonha na cara Agora que não tem ração Isso aí Os vínculos de construção em 10% Aqui não tem exército Aqui também não Como é que passa a força? Aparentemente está boa ainda Apesar de a gente ter batido em exércitos grandes deles Aqui é só passar por cima Deixa eu ver que bandeira que a gente ganhou aqui A bandeira está passando ainda Então pega a reposição Estoura o moleque aqui Amuleto de obsidiana Dizem que esse amuleto preto como o Piche Contém um gênio confinado Que desviará magias inimigas Estadar-se de navarres Edimentos ou hordas que portam Estadar-se de navarres Rasgarão a armadura do inimigo E penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Ok Agora a gente vai ter um turno de reposição boa aí Por enquanto pode ficar no lobo Para você ganhar mais proteção Aqui é meio papel Esse carinha Acho que está na hora de eu montar os golpes da noite Tem mais um arqueiro aqui Vem em marcha mesmo Não precisa ter medo aqui Aqui pode colocar a guarnição Ele também está em guerra com o Saffari Então ele vai perder um tempo brigando com eles ali Desses virem para cima da gente Top Vou conseguir esse daqui Bom, o Chiranoque também está em guerra com o Saffari Com o Eutarium Então Acho que... Poderia vir a destruir o Saffari logo Para ficar livre deles De verdade Mas vamos tirar aqui a torre de Lisian Dele Vou pilhar esse aqui Vou pegar esse 11 mil Espoilador Enquanto que os olhos dos mortos e dos moribundos pegue as para si Saquei vários povoados Ainda dei corrente de pilhagem mais 4% Ok Agora vem para cá Se bem que... Não, vem para cá O Saffari provavelmente vai mandar o exército para cima da gente Não vai mandar para cima do Eutarium Mais armadura aqui Lotern É... Bom... Você pode colocar uns arqueiros orc Eu queria pegar o orc selvagem mano, mas como é que vou encontrar o orc selvagem aqui? Não tem lugar para ir com o orc selvagem Tem que ir lá... Em... Nas Bedlands E tem algum povoado lá Deixa eu mudar Em vez de deixar esse... Embora esse cara aqui tenha vencido uma batalha incrível Vou mudar esse cara aqui Vou colocar um Goblin da noite Pode ser esse que tem que frenesia Agora tira essa galera aqui Tem que mudar tudo basicamente Quem pode nos dar? Agora você pode pegar aquele squig Ah... Tem uns Goblin da noite de teia aqui que eu achei interessante Vamos pegar para ver qual é que é Ah... Goblin da noite fanaticos pode ser Aí aqui a gente põe a construção dos squigs Que não tinha ainda Ah... Gigante... Não... Hum... Pode melhorar essa aqui Aqui para fechar coloca um baú desse Não vou precisar de mais nada por enquanto Tem dois elementos nomados que a gente pode pegar aqui também dos Goblins O de arqueiro O de squigs Beleza... Melhor foi o Jovem Nerd iludindo o Zang com o Live de Warhammer Achei que ele ia fazer né Mas... Se não pagar não faz Infelizmente é a realidade muito canal grande Eu acho estranho porque tipo Desde que eu conheço eles Os caras são mega fãs de Senhor dos Anéis E essas coisas de fantasia Tá ligado? E tem um jogo como Warhammer E eles já tendem jogado Total War no canal E não tendem jogado Warhammer É muito bizarro Mas... Enfim né O canal é dele Joga o que quiser Hum... Então ele mandou o exército para a cena do Eutario Muito bom Confesso que duvidei Quero saber cadê o Belacor mano O que que tá esse aqui? Quero saber cadê o Belacor mano O que que tá esse aqui? Esses caras whatever aqui Comandando exército Cadê meu mouse? Sai da frente que atrás vem gente Atribualmente os chefes começam a ficar pelos cantos falando abobrinha Eles começam a achar que ia melhor que você Acho que eles deviam ter um arco só para eles Faz uma graça para eles Obediência Faz uma graça para eles Dinheiro tem O Glock e o Horrível Eu conheço um cara Ruim que nem um capeta Adiciona o Glock e o Horrível A lista de senhores da facção Beleza Pode ser que você... Ah ele não tá montando exército quendo Beleza Enquanto eu não tinha montando exército Entra a gente Beleza Bom... Você pode vir aqui pegar o portão Ah... A violência Pegue-la Se você puder Eu prefiro a batalha Crácia virou história Oh Crácia Agora a gente tem um portal só para a gente Portal não, portão Não é... Arme especial Marqueira Mágica pronta Coloque-la Bom... E vamos indo ai né Ah... Eu to pensando muito em ir pela bigorna do Val Se a gente pegar essa região aqui Acho que quebraria bastante ele Eu to só com medo de Safrae ele dar meteu louco e vir pra cima da gente antes aí Então eu vou deixar a Lottern com guarnição Que no próximo turno de termina a gente construir Enquanto a gente bate... Nessa facção aqui Os homens lagarto estão em guerra com eles Que é... Será que eles terem vindo até aqui Você vê que na minha campanha de lagarto eles estão em guerra também né Que frio surpresa pô cara Que ta um friozinho muito gostoso mano To adorando Passa reto aqui Os exércitos deles estão lá em cima Que poderoso arqueiro Decreto Obedir a esse crescimento Eu não sei por que ele ta passeando aqui com esse cara Um exército sozinho você vai fazer nada Um exército sozinho você vai fazer nada Acampar um pouquinho só pra recuperar o exército Acampar um pouquinho só pra recuperar o exército Então né velho Ok isso A declaração de guerra foi bem rápida Tipo... Ataquei Do nada Quem convidou ele? Só pra saber Mano... Essa não tem sentido cara Por que que o Noctilio seria convidado por elfos nobres? Então quem ganha é com a gente Assim... Só se o Otário estiver realmente louco do louco Mas tudo bem A gente tem muralha na maior parte dos povoados aí É por isso que eu to construindo aqui Justamente pra Estar preparado pra esse tipo de situação Os caras se mataram no Otário de Azul em boa Ainda bem que eu comecei a montar exército lá atrás Se não a gente estava ferrado O Santuário de Azurian vira nosso Aproveitar que não tem ninguém aqui Aproveitar que não tem ninguém aqui Agora o Grunão é o novo rei fênix Espada do Tormentador Aqueles que sofreram o sofrimento da lâmina dentada da espada do Tormentador Não conhecerão somente a dor Sua própria mente será destruída por alguns terríveis Então mano... O que aconteceu com a espada de Kenner? Machado do Grunão tá aqui A espada de Kenner evaporou bicho Simplesmente... Puff! Virou poeira Do nada Não apareceu o evento pra deixar ela mais forte Nem pra deixar ela... Ela só sumiu Vou deixar meu machado de volta aí, né É, vai demorar um pouquinho ainda pra terminar de recrutar essas patapultas aqui, velho Os squiggies... Já liberou? Não, ainda não Próximo turno Você precisa de ajuda? Ainda não tem muralha, pode ser um alvo pra eles Ha, ha, ha! Tem que aproveitar enquanto você tem esse bônus do exército secundário aí do UAG pra passar o carro na maior necessidade possível né? Máscara terrorizante do UAG Máscara terrorizante do UAG Jamais o cara é máscara terrorizante do UAG Pois você nunca sabe o que você verá Ah, pode deixar esse aí de dinheiro Aqui... Em qual dos lados tem exército? Nenhum Mas vamos atacar esse lado aqui Que aí a gente... Termina de pegar também a facção junto com o Grom aqui Mais rápido Segura a onda aí, Noctilus E reverso Faz um exército com o Sr. Goblin E faz full Goblin da Floresta Ué, mas o... O exército das aranhas lá que eu fiz é isso aí, velho Não existe chama da... Chama da Floresta, mas... O Hachnik ali é um exército full aranha As aranhas são focadas nos exércitos de Goblin da Floresta Ah, não sei onde o Gelatina tá indo Mas tem mural em todo lugar ali Menos enquadras, como eu falei Tomara que perca o exército Um dos dois Beleza Tem Goblin da Noite No exército do Hachnik, não O exército de Goblin da Noite que eu tô montando Tá ali numa assessor cal Squigs, Goblin da Noite Fanáticos Catapulos da Perdição Arqueiros Goblin da Noite Senhor Goblin da Noite Pode acelerar aqui que... Não é importante essa galera Não é importante essa galera Tá bom, conselheiro Tem Rob Goblin não, porque Rob Goblin é uma facção a parte Elas tem a própria facção deles e também servem de escravas para os anões do caos Talvez Vamos pegar a Lutas aqui Estar do War Estar do War Vamos lutar Bom dia Armadura do Apostador Ranal ajuda os dos ladrões da capaceteira Os jogadores abençoam a sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Ok Coloca agora... O que mais tem ai velho? Só um grandão basicamente Aí depois eu pegaria uma catapulosa da perdição e já valia Então eu vou fazer isso aqui Então eu vou fazer isso aqui Gron, bem vindo pra cá Opa, começando a montar um exército aqui atrás hein Acabou de aparecer uma prensa militar enorme ali Acabou de aparecer uma prensa militar enorme ali Vamos pilhar e dar uma volta aqui Tem alguém carente de atenção aqui Pode aumentar a força da arma Saudades de quando tinha espada de Kenny né, mas tudo bem Eu tenho esse War Boss Vou esperar dois turnos ai dá pra recrutar essa unidade que foda O que eu poderia colocar pra finalizar esse exército? É baitos quigs, pode ser. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não me enganar a guerra porque o outro foi convidado. O famoso meio de ignorar os aliados pra declarar guerra. Não julgo o que eu faço mesmo. Agora vamos atacar esse Portão aqui Deixa a máquina controlar esses aqui Vamos lá, esse portão está level alto Tem um exército para ajudar Os reforços vão atacar daquele lado ali A gente ataca desse A gente tem vídeo de vanguarda Então a gente pode lotar o muro aqui Antes que os Eu fosse que eu entendo o que está acontecendo Sobe aqui Deu certinho a quantidade Na real um foi para o outro lado Deixa as aranhas batendo o portão lá Para de olhar para a muralha e colocar a escada Olha só Eu odeio isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles comecem a invocar a guerra Nossos arqueiros a gente tem presente Ante grande Os gomes normal E aí E aí Tem um caralho aí E 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 aí Get him! Running! The battle is lost! We are over top! Take cover! Moving fast! Running! The enemy is exposed! We're doing host! It's coming! The enemy is exposed! The bad nuke! We are covering! I will protect you! I will protect you! I will protect you! We are better than them! Who is back? Running! Who is back? I'm going to protect you! 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 Move his life! Yes, yes! I'm going to protect him! There is a gun coming! I'm going to protect him! What do you guys do? He's going to kill us! Do you want to kill them? Do you want to escape? Eu gostaria muito mais Só um espírito aqui no jogo Ok, agora eles apelaram, começaram agora a Fênix Um espadachinho também Deve ter mais aranha nessa altura Aqui é 17 segundos Deve ter mais aranha Deve ter mais aranha Deve ter mais aranha Deve ter mais aranha Os caras estão prontos Vamos lá, rapazes! Que malditos! Os Robb Gombrich ficam naquela região de Katai Então Faz sentido eles pilharem bastante essa facção Deve ter mais aranha Deve ter mais aranha Eu vou fazer isso! A Mundo de Mundo! A Mundo de Mundo! A Mundo de Mundo! Estou indo rápido! Cooper! Salve, save! Carraba a perda! Pegue! E ainda tem uma galera que a matar! Ele deve acarar! Apenas isso! Pegue-se! Pegue-se! Vamos errar! Carraba ela! Carraba ela! Quem conseguimos parar? Quem pode ser perseguidos?! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrr Aaaaaaaaaaaaaaaarrrrr O que é que a gente vai nos torcer? Deve ir! Ainda se movendo rápido! Ainda se movendo! Ainda não! O que é que ele faz? Sim. Pessoa! Ficou! Ficou! Ok. Vai! A gente não pode matar! Ele não pode matar! Vem rápido! Estão movendo rápido! Pegue esses inimigos! Eu vou roubar-os! Eu vou roubar-os! Eu vou roubar-os! Só perseguir mais um pouco essa galera aqui Vou dar-lhe uma palestra! Descubra-os! 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 O que é o Presidente? Descubra-os! 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 Vamos fazer isso! Descubra-os! 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 Escam-os! Descubra-os! Descubra-os! agerarão-os! Bom dia! Não tem nada! Vamos! Vamos! Vai! Ajuda! Que bom! Para os perseguir Arquimago Esse é um peixe! Pegue isso! Passou rápido! Passou rápido! Passar rápido! Essa aqui foi tretinha! Bastante um dead elite do lado deles lá! Beleza! Vamos ocupar aqui! Cortou um level 4! Perfeito! Vai ter coisa boa aqui! Escudo de magia! Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana Já contou com diversos donos do passado! Defesa cor para cor mais 5! Essência magia 12% Pode colocar crescimento! Ahn... É buffar a squig não! Pode buffar os goblays agora! Muito bom essa galera aqui com... Vigor perfeito! Do lado ganchinhosos! Pegue a caixa! E pegar mais uns aranha-melee Ao invés de ser só aranha-arqueira Para ele! Vai ficar muito bom! Ainda tem dois turnos para terminar de montar exército! Então eles ainda vão fazer um pouquinho de... Bagunça aqui! Falta que ele vai pegar Coenalice de novo! Porque não vai dar tempo de colocar muralha! E ele tem 4 heróis e 3 monstros! E minha guardação não segura eles! Não tem grandão lá! Mas quando a gente terminar nosso exército Se a gente pega eles mais tranquilos Não dá para ficar se preocupando agora! É isso! Vamos lá ver o que os Elfos vão querer fazer! Aparentemente ser Calótern! Com o exército que eu vi aparecendo aqui! Olha lá ele aí! O rapaz! Eutharion! O Casmurro! Mal sabia ele! Que eu já estou voltando para chutar a bunda dele de novo! O Noctilus não quis ir ali! Ele está indo para o meu exército que eu estou recrutando! Tá! Eu não sei se consigo bater nele! Mas vamos tentar! Estamos aí para isso! Vamos aguardar os reforços chegarem aí! Antes da gente ir para cima do povo! Deixar os caras de rede na lateral aqui! Para que eles dão um debuff no inimigo! Os montadores do Squeak podem ficar escondidos ali! O Squeak gigante fica aqui! Olha que bonitinho ele é! Caraca! Ele é muito feio velho! Que coisa é essa cara! Nossa! Que coisa horrível! E os caras de teia? Cadê? 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 Basta eles começarem a lutar para funcionar o negócio da teia aparentemente! Achei que eles jogavam uma teia, uma hate, sei lá! Nós somos globos! Onde está a caixa? Onde está aquele caixa? Mexa-se rápido! Onde está a caixa de guerra? Nossa, ele é... Ah tá! Eu falei, nossa! Por que eles se mexem tão lentes? Somos dois de 95! Pega-a! Sim! É! Na caminho! Ah! Tá combatendo essa sirena que é a Etherea! Ele pulou na aceleradinha muito bom! Bom, vai você ali já pegar aquela galera então! Aqui a gente foca uns projetos nos... Negócios com os deles, sei lá! Nós somos melhores do que eles! Estão movendo rápido! Eu vou chutar que provavelmente ele não é muito resistente! Carrega-a! 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 Não brinque com o Noctilus que você não vai aguentar Não é muito como se tivesse opcional, ela está presa ainda Eu não gostaria de perder meu regimento domado se fosse possível Mas acho que eu perdi, ele vai sair do tipo de psicótico Arqueiros, vamos olhar aqui no... matar as mórbidas dele Arqueiros! Arqueiros! Apesar das chances estarem bem difíceis, a gente vai ganhar Arqueiros! 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 É realmente bem útil. Isso aí se cura bastante com essa fúria de se alimentar aqui.